A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Uma colisão lateral deixou uma vítima fatal na madrugada desta sexta-feira, por volta das 3h50 da manhã, na BR-116, no quilômetro 349, em Tapes. A vítima fatal foi identificada como Roger William Pereira Batista, de 29 anos, natural de Porto Alegre. Roger conduzia um veículo Corsa com placas de São Leopoldo que se envolveu no acidente com o caminhão Mercedes-Benz com placa de Rio Grande. O condutor do caminhão saiu ileso do acidente. O trânsito no local já foi normalizado.